Oi gente, eu sou a Duda e eu sou o Vidal e a gente tá aqui no Festival Team hoje pra fazer um teste de amizade E daí são duas fases, a primeira fase a gente vai fazer uma pergunta um sobre o outro e a segunda fase Vai ter um botão aqui no meio e vamos fazer a pergunta e quem bater primeiro vai ter que responder E aí se eu vou ganhar Esquece, não, pode passar já Eu já falei 30 mil vezes em tudo, eu sempre falo Mas você, você nunca falou É que eu escondi a minha ideia Eu acho que eu errei, sem certeza Falo o seu Mês 7, 2003 7 é o que? Julho Você sabia? Não sabia 2003, setembro, sei lá Meu Deus do céu, tá, eu quero o seu Julho Puta, verdade É o mesmo mês Verdade Confio mês 3, 2002 2002 acertou, metade acertou É o mesmo O Vidal é difícil, né? Porque ele dá em cima de todo mundo o tempo inteiro Sempre sobe com o Vidal a escada Você já se apaixonou? Do que ano? Que isso já É que o Vidal super golfe, não se apaixona Mentira, mentira Você ficou o que? Gostei esse ano Tá, acertou Sim Não, então pronto Mas eu botei no início do ano Pra ir o filme mais específico Não, não errou Não se apaixonou esse ano ainda? Ai, que triste Força Eu acho que eu vi isso, tá Achei que eu vi? Preto 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 É, é seu também? É, tá Acertamos Você também Amém, uma, né? Deve ser mais rápido, né? Pra acomodar os compatíveis Cara, que raiva, eu pensei em pico Ou o directo Vai ser Chutei o Instagram Instagram, acertei? Acertei 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 Eu sei Não sei Isso você só não beijou ninguém depois Tá, vai L Não I Acertei, né? Acertei Você não acertou Eu não preciso falar, né? Tá, vou falar N M? Uhum Você não sabe quem é que vai? Não conheço Não Certei Uhum Faz muito tempo que a gente está aqui Está aqui Só que eu atingi Quase 600 Quase 600 Você está Tô com... Nem eu sei 74 74 E ele? Tem 56 É, os dois chegaram perto? Não, mas o meu chegou mais perto que o seu Não, não sei Foi eu que ganhei Vamos o meu Algo que não come de jeito nenhum Uhum Ah, eu vou também Não sei o seu O meu é salado O meu é muito fácil Você come salado? Muito fácil mesmo É carne? Não O que você não come? Você me viu comendo frango ontem Eu não como feijão de jeito nenhum Chuchu, sei lá, chutei Você já come chuchu? Ah, vem aí Ninguém come chuchu Ninguém come feijão Meu Deus Gente, agora é a segunda parte Onde elas vão falar as situações A gente vai ter que botar aqui Apertar o botão E quem fala o número ganha, né? Quanto que dá? 53 53 Tô ganhando Eu vou ganhar Qual foi a situação mais doida Que já venderam juntos? É, aqui dentro da casa da Júlia Primeira vez que a gente se viu Primeira vez que a gente se viu Sim, sim, verdade Qual foi o evento que vocês foram juntos E mais curtiram É, o mesmo É Nesse mesmo dia Qual a maior vergonha que já passaram juntos? Eu não sei Eu não sei o que eu posso Batei o saber-resposta e perdi o ponto, né? Ó, que perde Sempre assim Não perde, tava parada É que eu não passei a ver agora com você ainda Que ele só se viu duas vezes Pessoalmente Não deu tempo Não deu tempo ainda, né? Lugar que mais sonho em visitar juntos Nossa, eu falo muita merda, né? O que você vai falar? Ah, já sei Eu sei o que eu ia falar da minha casa Certeza, a B-S-A-U Vai, não sei Não sei Você tem vontade de ir pra Califórnia? Então é isso Vamos pra Califórnia Assim, não sei Que sim, né? Ah, não, mas não sei Vai responder O que eu tô respondendo Fazer uma carinha com chique Tá, faria Vai Vai A primeira conversa que tiveram Eu desenho a nem tudo, né? Mas eu sei exatamente o que foi Impossível Eu sei Estão falando Foi que você tava fazendo uma live com alguém E daí Ah, lembrei, lembrei, lembrei Eu tava no live virtual Ah, deve ser É, era cobertura E daí Você lembra o que aconteceu? Eu lembro, te contar logo Era um TPP, eu acho E daí tinha meu nome Daí você falou, acho Casa, beijo, mato Aluna, acho que era Casa, beijo, mato Porque você falou que casava comigo Eu falei, oi, eita Uma coisa assim Aí você me chamou depois no privado É isso Um artista que vocês gostam em comum? Ai Justin Bieber Ah, mulher Que bom Puts, eu sou muito lerda Então foi isso, acabou Eu ganhei 8 a 7 pra mim E tempo da próxima Inscreva-se no canal Deixem o like Ativem o sininho Sigam também o festival Tinha em todas as redes sociais Contar aqui embaixo É isso Um beijo Tinha em todas as redes sociais Legenda Adriana Zanotto